Aí família, a Nash Store tá com uma promoção cabulosa agora que você vai receber prêmios garantidos na sua compra. É só você conseguir atingir um dos 5 tias da Nash, e ao concluir a compra, o seu prêmio aleatório vai pro seu inventário da Nash, junto com o seu pedido. Olha esse meu pedido aqui, eu vou receber um desses rifles aqui da imagem que estão passando. Já no tia 5, são skins melhores ainda, cara, tem até AK Névoa, M4 Hyper Beast e muitas outras skins cabulosas. Dá pra melhorar? Dá pra melhorar, cara. Agora, se você usar o cupom TARU na sua compra, você ganha um desconto cabuloso e fica despreocupado. O desconto não vai influenciar no tia da sua arma, fechou? O tia é do valor original. A Nash é braba, não é? Então chega chegando. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na Nash Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link da descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? E aí, rapaziada, como é que tá o pagode aí? Bora, sobe. Bora, sobe. Vai lá, isso aí, fundo lá que eu vou beitar tudo aqui no meio. Olha lá, tem uma pauta. Olha, enquanto tá rolando um pagode lá, vem varado aqui. Pega a costa, rapaziada. Aqui não é um pão todo. Pode vir, pode vir. Tem CT, tem CT. Easy. Obrigado pelo HF. Easy. Ele não tá com push total aqui. Vou comer, tem um CT parado. Só tem um... Oi, CT. E o outro tá parado. Boa, o último tá parado, CT. Vou comer, então. Pode? Oh, coloca... Coloca o seu microfone... O seu tá em tecla? Porque dá pra ouvir barulho de uma criança chorando. Oxi. O que que é essa, mano? Tá pulando sozinho, doido? Nossa, que susto da p... Me mata do coração, não. Que tropa, ó. Faz, faz. Esse smoke tá bugado? Tá bugado isso aqui, mano? Oxi. Tá meio, tá meio. Oxi, tava bugado smoke? Tava toda escura. Banguei. Mas não, eu falo, velho. Eu entendo a minha mãe. Eu já tive muita raiva dela, mas hoje que eu tô começando a entender como que as pessoas funcionam... A minha raiva pela minha mãe tá sumindo, entendeu? Tá desaparecendo. Graças a Deus que eu tô começando a estudar, mano. Então eu tô parando de ter raiva dela. Boa. Bora, bora, bora. Vamos passar. Passa com tudo. Cadê a Dragon Lore, cara? Foi taxada pelo Xandão. Ó, o cara tá ali. Deve ter outro cara na varanda aqui junto. Vai ter cara aqui, mano. Faz sentido não ter. Varanda. Ai, caralho. Ô, Zé. Ó o cara, loucaço de Catupirebas. Ó lá, Fabela. Ih, tá no fundo. Corre. Corre até a dele. Corre, cambada. Corre até a dele. Para de fazer barulho. Para de fazer barulho. Desce. Aqui, ó. Ih, desce. O cara sabe de nós. Desce, não, Xerife. Xerife é o seguinte, Xerife. Nós vamos pegar ele, tá? Vamos, vamos. Vamos lá. Deixa ele ir, né? Ó, vai. Ô, eu te beitei, Xerife. Desculpa, cara. Você me perdoa? Tá no fundo, tá no fundo, tá no fundo. Boa, cara. Gostei. Tem quantos anos, Xerife? Eu tenho 13, eu tenho 13. Galera, só dar um recado para vocês aqui que o Taruzera vai estar lá na EM Rio, no Invental do Rio de Janeiro e tudo, para conhecer a galera, conhecer todo mundo, fechou, rapaziada? Eu queria pedir uma moral para vocês aí e tudo. Para quem não sabe, eu fiz uma meta na live lá para pedir ajuda da galera para conseguir ir lá e tudo, porque, mano, eu não tenho dinheiro, não sou rico e é caro para caramba as coisas no Rio, rapaziada. Então, quem puder fortalecer, cara, com qualquer valor do Pix, vou deixar o Pix na tela de vocês aí, fechou? E, mano, quem não puder fortalecer, rapaziada, fortalece que é o seguinte, que eu vou estar postando, vou gravar tudo, vou postar lá no meu canal de vlogs e também vou postar as coisas lá no Instagram, cara. Então, corre lá no meu Insta lá e me segue, que eu vou estar chegando com dois pés naquele jeitão, fechou, rapaziada? E só avisar para a galera que for lá para o Rio, é o seguinte, se você ver um moleque 1,94 de altura, andando que nem um desengonçado, com certeza sou eu, fechou? Ih, Zé, morreu, foi dois ali. Ai, Zé. Porra, machucou essa gaia, hein? Machucou legal, machucou legal. Ó. Ih, Zé, aqui mirou, hein? Ô, 10, consegue esmocar mil para nós aqui no K9F1? Esmocar CT? Ih, Zé. Nossa senhora. Ô, esse aqui eu escapei da morte por pouco. Ah, era base CT. Tô de boa, vamos passar varanda aqui no K9F1? Esmoguei varanda 1. Zé, macetado. Macetado, empurrado. Cara, quanto que eu dei de dano nele? Passou 1, passou 1. Que tropa, ó, aqui é o pixel. Fica ligeiro aqui, como os caras não der a cara meia, deve ter a cara varanda. Ó, cuidado, varanda avançada. Pega a C4 lá na base pra nós, alguém? Ó, os caras rusharem aqui, é dois paletinhos. Cuidado no rush escuro em cima, viu? Vamos dormir na varanda aqui, Dres? Não precisa smocar. É? Precisa sim, pera. Ah, toma de graça aí, ô Jopes. Ah, deu uma porradão seco. Vai, vamos passar varanda aí, tropa. Ô, Rochão, me dá uma pra C4 aí, Rochão. Vai pelo fundo lá, vai pelo fundo, tem as atlas lá. Eu não vou. Espera o Rochão chegar no fundo lá. Rochão, eu preciso que você joga no fundo, tá ligado? Vai, vamos roxar, guys. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Boa. Vou pegar o bunker. Põe, 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 põe. Bunker meia. Carina morre, não. CT 10 de vida, CT 10 de vida. Vou pegar o bunker. O bunker é miaga, o bunker é miaga. Oxe, como é que não pegou, Zé? CT, tá avançando, avançar. Varanda, varanda, varanda. Varanda e... Mano, cara. Cara, tá me amassando, tropa. Funda avançando, tá, fundo avançando. Arrampai. Graças a Deus que ele é ruim, mano. Ih, Zé, errou o pulo. Ele errou, ele errou, ele errou. Banguei. Pô, ele quebrou, hein? Vamos dominar, vamos dominar. Banguei na direita, vai, domina. Bom, bom, bom. Acho que é óbvio. Caraca, esse scout aí me quebra, hein? Quem que fez o smoke aí, mano? Ah, pera aí, vou quebrar. Aqui, mano, aqui foi a minha. Boa, boa, só para a mira, para o jogo. Calma, parou o jogo, parou o jogo e trabalha. Pera, vou pegar o AWP no bomber. Amor, meu bom. Ei, mano, tá tudo desmocado essa bagaça, velho. Peguei o bomber, relaxou, relaxou. Tá todo mundo aqui ainda, já. Vai ter mais um do bombe, Isa. Peguei, só bora, só bora. Acelera aí. Nossa, varou dois aí, filho da puta. Bora, 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 bora. Vai na trade, vai na trade. Bangou, bangou, bango, xerife. Nossa, que isso? Tô pinando tudo. Tô pinando tudo. Tá tudo aberto aí, mano. Ah, stay fire. Toma o stay fire do CSR. Nossa, mano, aqui eu vou dar gostoso. Tá amigando muito. O David Locker tá me humilhando. Boa. Comprou o passe? Comprei, cara. E me arrependi, na moral mesmo. Me arrependi legal. Ó, vai. Boa. Bora, vamos dominar. Tá lagando muito. Vamos devagarzinho, vamos devagarzinho. Vai dominando, vai dominando. Vai ter até RKZ, mano. 100%. Vai ter um Costa, mano. Olha aí, RKZ pra nós. Dois varandas, mano. Dois varandas. Varanda. Nunca ganho. Aqui é o tropa, ó. Vou ensinar pra vocês o pique do cachorro doido, ó. Ai, repica, repica. Repica. Ai, que delícia. Bora, bora. Vamos dominar esse fundo aí, rapaziada. Faz uma moto no carro pra nós, tá tendo? Ó, aqui é gostosinho, mano. Mano, como é que esse fichão tá pegando, ó, zé? Tá quebrado esse jogo. Alp, alp, bomb, mais um, atrás dele da smoke. Tá quebrado esse jogo. Cuidado, já tá no bordo. Tem CT. C4 tá lá no fundo, hein. Vamos, vamos dominar, dominar. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Volta no foda-se. Faz barulho pra nós aí, faz barulho pra nós aí. Ih. Ah, que fichão, baseada. Eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. No fio da pai. Cara, nunca perdi esse round. Teoricamente, não é pros caras virem sozinhos, rapaz. Ô, meu Deus do céu. Tô errando o pulo todo. Eu vi. Eu vi, eu acho. Aí, tropa, a situação começa daí, ó. Cês tem que antecipar alguém, mano. Ó, domina fundo, domina fundo aqui. Só a bola, só a bola. Vamos passar. Ah, o que é isso? Abre aqui, ó. Abre todo errado. Vamos pegar esse meio aqui, mano, ó. Graças a Deus, eu ganhei. Cara, eu sou muito bom, mano. Eu ganhei essa tocação. Vamos, vamos, vamos. Pog, 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 pog. Tá ligeiro, ó. Ninguém do meu time tá olhando escuro baixo, cara. Então pra ter escuro baixo, ele quer dois palitinhos, tá? Nossa, esse moque me quebrou, mano. Cadê o ponto aí, ó? Fica ligado que pode vir o chabase, mano. Os caras são malandrões aqui, tá ligado? E nem por round os caras vai vir, mano. Opa, boa. Massou. Aulas, aulas. Cadê? Será que ele vai dar cara, ele alião? Leão nada. Covarde. Nossa senhora, alguém tomou um porradão seco aqui, mano. Plantei, plantei. Ai, eu fui jogar o quarto fora. Eu sabia que ele ia comer. Ui. Aqui eu vou fazer o zayu. Aqui eu vou fazer o zayu. O zayu vai vir. Ah, smokearam, quebraram o meu zayu. Aqui eu vou nessa varanda. Mano, eu vou de faca na mão. Eu vou aqui, ó. Confiantão, porque não vai ter ninguém. Os caras estão dominando forte o fundo, então. Que tropa, ó. Nossa, que delícia. Que maravilhoso. Tem mais um. Ah, eu me previ. Eu tô tendo nem a pau, meu filho. Você não é monstro na mira, hein? Ele é, mano. Ele é bom pra caramba. Ó, o dano dele tá alto. Ele tá dando. Tem escuro, tem um por escuro aqui. Oxe, tem um cara aqui. Caraca, que susto. Moleque, que susto, mano. Vamos lá, tropa. Ah, ele sabe de mim, ele sabe de mim. Mas ele... Olha lá, vamos rushar porque... Ai. Moleque, na moral. Tá no fundo, tá no fundo, tá no fundo. Aqui, ó. Já vou antecipar pra direita. Achando ele voltar aqui, é grande. Nossa, eu vou dar gostoso. Bora, corre. Corre, 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 corre. Corre que eu vou dar, corre que eu vou dar. Galera, ó. Eu tenho uma frase perfeita pra dizer aqui. É dando o que se consegue. Apagar. Não foi. Esse ângulo aqui é o ângulo, tropa. Aqui é a kill de graça. Só que aí sai daqui porque o cara tá me encumendo no meio. Claro, eu assinava todo ali, fãs, tá? Não, o cara passou varanda. E tropa, off, hein? Deixa bem aberto que os caras vão correndo. Falei? Sai, sai, sai. Porque o cara me... Meu Deus, gente. Meu microfone pode funcionar. Tá meio escuro baixo aí, ó. Vai dar varanda. Mano, eu não julgo que faz o OnlyFans não, rapaziada. Vai. Deixar a mina, a mina. Isso é um negócio, uma forma de fazer dinheiro inteligente, ui. Eu não julgo mesmo, não. Eu não julgo mesmo o moleque que faz o OnlyFans e fala assim, ah. Porque esses caras aí, mano, eles são dólar na cabeça. Ó, tem mina aí que tem aparelhos de adolescente. Os caras ficam pagando porque tem aparelhos de adolescente. Mano, papo, né, meu amor? O camarada que se interessa em adolescente, eu acho que deve dar uma porrada bem seca dele aí, viu? Nossa, essa banca foi a mais malada aqui. Felipe Gomes mandou 10 reais. Tome uns mulas, então, safado. Ô, vai lá demais, Felipe. Ó, tamo junto, meu gostoso. Tamo junto, meu lindo. Aí, rapaziada. Ah, nós deu duro, hein? Tá bom. Obrigado.